Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Na noite desta terça-feira, nós rezamos com o salmista Ó Senhor, escutai minha prece Ó meu Deus, atendei minha súplica Respondei-me, ó voz, Deus fiel Escutai-me por vossa justiça É o Salmo 142, versículo 1 A nossa prece se eleva até Deus A nossa súplica, o nosso pedido é apresentado a Deus E sabemos que segundo a vontade dele e os mistérios divinos Que seja cumprido sempre na nossa vida A graça e a bênção que vem dos céus Unidos a você em oração Iniciemos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare Nem de noite nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Estamos debaixo da proteção de nosso anjo da guarda E ao encerrar os trabalhos deste dia Ouçamos a palavra de Deus Leitura da terceira carta de São João Versículos de 12 a 15 Quanto a Demétrio Todos dão testemunho dele Inclusive a própria verdade Nós também damos testemunho E sabes que nosso testemunho é verdadeiro Tinha muito para te escrever Mas não quero escrever-te com tinta e caneta Espero, porém, ver-te em breve E falar-te de viva voz A paz esteja contigo Os amigos te saúdam Saúda os amigos um por um Palavra do Senhor Graças a Deus No versículo 12 São João fala do testemunho que se dá A pessoa de Demétrio Possivelmente Demétrio É o que levou esta terceira carta de São João Para Gaio E ele sendo então o mensageiro da carta É dado testemunho a respeito de sua pessoa Seja por parte de São João Seja por parte da própria verdade Como diz o versículo 12 A própria verdade é o Espírito Santo Sendo ele o portador de uma carta autêntica E de uma mensagem verdadeira Porque vem do apóstolo São João E está fundada em Jesus Cristo São João explica que teria muitas outras coisas a escrever Mas prefere dizer pessoalmente De viva voz Quando se encontrar com Gaio E ao final deseja que a paz esteja com ele Desejar a paz significa Um fruto do próprio Cristo ressuscitado O Espírito Santo nos concede a verdadeira paz E aqui não é qualquer tipo de paz Como se fosse uma mera ausência de guerra É a paz que transborda A paz verdadeira Que só tem aqueles que acreditam na verdade Do Cristo ressuscitado Que veio para nos salvar Ao final deste dia Nós elevamos uma prece a Deus Para que esta paz esteja também em nossa vida Quantas pessoas desesperadas Quantas pessoas que de fato não encontram a paz E aqui nós temos a certeza De que esta paz procurada por nossos corações Está na pessoa de Jesus São João termina a terceira carta Saudando com a paz Hoje nós terminamos então A leitura desta breve carta E amanhã nós vamos iniciar a leitura Da carta de Judas Não deixe de rezar conosco E estejamos sempre unidos Na paz e na alegria Que vem de nosso Senhor Jesus Cristo Nesta terça-feira Unidos na esperança E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria Pela sabedoria Que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém